Então trava na pose sentando até de manhã Trava na pose, chama-nos um down close 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 Cada no busteto, dá tapa na cara, dá uma catucada Catuca safada, faz empurra na tchuca, puxa na nuca Dá tapa na cara, dá tapa na boca Mas empurra na tchuca, puxa na nuca Dá tapa na cara, dá tapa na boca Mas empurra na tchuca, puxa na nuca E mesmo, joga a buceta na porta da Glock Fode com as cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre E aí, qual vai ser? Eu sou o Mac Love Deiro sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu garota Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah Depois de rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Fala da Reddoa do carro, atrás do bailão Duas blogueirinha famosinha do rundão Entre as do bar, eles slapam Elas dentro do carro de cotão raus Fora! Aspe, vai Então não faz sim, vai Dança mais que o Michael D Jo Ela vai de frente, ela vai de cor Vai, vai, malvado Então tá por hoje, sente, vai, contrai, pro pai Feliz ele é o coite Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Se a mamãe caminhar, tcha-tcha-tcha-tcha Ela vai bater, senão menina se prepara Primeiro toma jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O vídeo te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada, então menina se prepara Depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O vídeo te enlouquece e tu fode alucinada Trava na pose, chamando o som da um close Trava na pose, chamando o som da um close Trava na pose Depois de rolar, não vai planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Calada Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atra do bar, eles vêm pelas dentro do carro de cotão Ok? Para! Um, dois, três Boa o trabalho! Boa o trabalho! Boa! Boa o trabalho! Boa o trabalho! Bota, 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 vai O meu pode, pode, gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Ai, ai, malvado Vigar por hoje, senta e vai Contra e propan Tchá, tchá, tchá Vai uma menina, tem nada Tchá, 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 tchá